Oi gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo! Hoje eu ia fazer um bolo pro meu neto, lembrei de vocês. Aí é um bolo gostoso, maravilhoso, que ele ama, que é um bolo de fubá. Não só ele, né? O meu neto lindo, que eu amo. Eu te amo, né? Exo! O Maurício, o Felipe, são os meus filhos que também amam esse bolo, eu também adoro. E queria passar pra vocês esse bolo gostoso, maravilhoso, nessa tarde linda, maravilhosa. Apesar que estamos passando uma época difícil, de quarentena, mas não é por isso que a gente pode fazer uma coisa gostosa pra agradar a nossa família. Então, gente, tudo na vida passa, é assim que Deus fala, né? Tudo passa. E vai passar com fé em Deus. Então, gente, vamos lá fazer esse bolo gostoso, pra alegrar a nossa família, né? Então, vamos lá. Olha o que eu fiz. Eu peguei quatro ovos, bolo de fubá, peguei quatro ovos, já até quebrei pra ficar mais fácil, né? Vou colocar no liquidificador, liquidificador. Aí, coloquei um pouquinho de óleo, não muito assim, ó, quase cheio. Essa xícara que eu uso, vou colocar também, acrescentar aqui, ó, no liquidificador. Aí, eu vou acrescentar também o açúcar, ó. Aí, duas xícaras de açúcar, que eu já deixei medido pra poder ficar mais fácil. E também vou acrescentar duas xícaras de leite, ó. Uma, duas xícaras de leite e vamos dar uma batidinha pra misturar todos esses ingredientes. Vai fazer um barulhinho, mas faz parte, né? Eu bati, assim, um minutinho e meio, dois minutinhos. Aí, eu vou, ó, desse líquido, vou jogar aqui nessa travessa. Aí, pra ficar melhor ainda, o que que vai acontecer? A gente vai usar uma peneirinha que eu vou pegar aqui, uma peneirinha pra gente peneirar, né? Ó, os ingredientes, duas xícaras de fubá. A gente vai peneirar aqui, ó, duas xícaras de fubá. Aqui também, eu já vou acrescentar que eu gosto do bolo com uma pitadinha de sol. Todos os meus docinhos, eu ponho uma pitadinha de sal. Você pega o seu dedinho assim, ó, só um pouquinho assim, ó, e faz isso aqui, um pouquinho de sal, pra dar um sabor gostoso, maravilhoso. E eu gosto de usar essa colher, mas quem gosta de usar uma colher de pau, também dá certo. Um fuê, mas eu sempre gostei de fazer com essa colher. Aí, você vai mexendo, ó. Aí, depois, você já aproveita e acrescenta agora a farinha de trigo que eu coloquei aqui, ó. Uma xícara também de farinha. Que eu pedi, já deixei medida, eu usei essa xícara aqui, ó. Aí, você vai mexer também novamente. Ele fica meio líquido mesmo. Depois, ele fica um bolo gostoso, maravilhoso, ó. Aí, o que eu gosto também de pôr no bolo de fubá, que eu amo, é o erva doce. E como eu não tinha, só tem um sachêzinho assim, o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar o sachêzinho aqui do erva doce, ó. Mas, se você não gostar, não precisa colocar. Mas, é que eu amo erva doce. Dá um cheirinho gostoso, muito bom, maravilhoso no bolo. Ó. Aí, a gente vai batendo. Né? Ele fica bem cremoso, ó. Eu acho que eu vou colocar mais um pouquinho, meia xícara de fubá. Porque eu acho que ele ficou meio molinho, mas... Vou colocar mais meia xícara de fubá. Pra dar uma engrossadinha mesmo. Mas, sempre dá duas xícara mesmo. É que ele ficou meio molinho, né, ó. Aí, a gente vai dar aqui uma mexidinha. Pra ele misturar todos os ingredientes, ó. Tem gente que gosta, né, de usar o fouet. Você pode usar também. Às vezes, bate até melhor do que essa colher. Mas, eu sempre gostei de fazer meus bolos com essa colher. Ó. Ainda pode dar uma pausinha? Ó, gente. Ele fica meio líquido assim mesmo. Não tem problema nenhum, viu? Agora, eu pego uma colherzinha. Eu uso mesmo a tampinha do fermento royal. Aí, vocês pegam a tampinha. Eu gosto de colocar uma tampinha assim, ó. Do fermento. Você acrescenta uma tampinha, ó. Do fermento. Dá uma mexidinha. Olha, gente. Tem pessoas que gostam de fazer esse bolo batendo tudo no liquidificador. Mas, eu não sei. Eu gosto de fazer tudo assim, na mão. Não sei. Quem sabe, dia que vocês fizerem também esse bolo. Quem sabe que você também bater no liquidificador vai dar certo. É que eu gosto, né, de fazer o bolo assim, batendo assim na mão com a colher. Mexendo bem os ingredientes, ó. Então, fica bem gostoso. Ele cresce bastante. E você, pra comer ele quentinho, com café, tomando um chazinho assim com a família, né? Com o pessoal que tá aí na quarentena, aí na sua casa, né? Prepara o bolo gostoso. Aí, vocês preparam uma mesa maravilhosa. Reúne todo mundo. E vamos assim, né? Jogar a conversa fora, que é gostoso. Conversar, curtir a família. Aí, ó, eu não tenho já uma forma, uma forma redonda. Porque o meu filho fala que a forma redonda, pra fazer o bolo, fica mais assim lindo, maravilhoso. O bolo fica mais bonito. Mas, quem não tem, gosta de usar essa forminha aqui, ó. Eu gosto dessa forminha. Eu gosto do bolo mais aqui, né? Mas, vamos agradar. Eu vou fazer nessa aqui, tá? Porque, realmente, o bolo fica bonito. Mas, também, se você não tiver a forma redonda, você pode usar a sua forma normal mesmo. Ó, gente, ela cresce. Fica uma massa bonita. Olha que linda. Olha que massa gostosa. Ó, gente. Esse bolo é maravilhoso. Ah, uma diquinha pra você, viu? Quando você começar já a fazer o bolo, você tem que aquecer o seu forno. Se for aquele forno convencional, aí você pode colocar em 180, mas, como o meu é elétrico, eu tenho que colocar no máximo. Aí, depois, ó, eu coloco o bolo pra assar. Ele já tá super quente. Aí, eu só quero usar a parte de baixo. Então, eu volto aqui, ó, e uso só a parte de baixo pra não queimar o bolo. Tá, gente? Foi gostoso, assim, relembrar aquele bolo de leite quente que eu fiz pra vocês. Fazia tanto tempo, já tava com saudade de vocês. Então, gente, vamos se unir, vamos pedir pra Deus, assim, pra que tudo dê certo, pra essa epidemia acabar logo, né? E a gente voltar aí a viver assim, tá, gente? Mais unido, né? Quem sabe isso daí vai fortalecer a gente, tá bom? Um beijo grande pra vocês. Que Deus abençoe a cada um. Oi, gente. Gente, eu indo embora, se despedindo de vocês e sem mostrar o bolo, né? Aí, ó, agora já está prontinho. Vou tirar ele. Ficou maravilhoso. Nossa, é a hora mais gostosa. Olha, gente, que coisa gostosa. É a hora mais feliz. É ver o resultado, gente. Olha pra isso aqui, que coisa mais linda. Gente, só um pouquinho ele que tá quente. Vou esperar só um minutinho. E aí eu já tiro o bolo pra mostrar pra vocês, tá bom? Oi, gente, sem palavras. Não, fala sério, né? Deus é uma bênção. Olha que coisa mais linda, gente. Gente, façam, que vocês vão amar. Nossa, ele ainda tá quente. Olha, dá pra ver a fumacinha, gente? Olha que coisa linda, gente. Olha, que maravilha. Olha, olha. Olha isso aqui. Se eu falar pra você que não dá pra morder, porque tá muito quente. Gostaria que vocês estivessem aqui agora pra comer esse bolo gostoso, maravilhoso. Meu neto vai amar, gente. Façam aí que vocês vão amar esse bolo, tá? Se cuidem, lavem bem as mãos e fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês, viu? Um beijo.